Pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês recebidos, tem muita novidade e eu espero que vocês gostem. Já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, que eu sempre mostro produtos novos, resenha, tutorial, então se inscreve pra não perder nada. Recebi essa caixinha aqui da Ricoste. A Ricoste lançou o Lip Tints, eles lançaram em duas cores. Eu achei uma graça, olha, e eles têm o aplicador de batom, então ele facilita, né, na hora de aplicar. Ah, provavelmente já tem vídeo aqui no canal, então dêem uma olhadinha que eu testei alguns Lip Tints. Chegou aqui também a caixinha da Miss Lari. A Miss Lari me mandou aqui o pó mineral, que é um pozinho solto. Veio também o tônico facial, que é uma novidade deles. Duas cores de Lip Tint também, eles são assim, eu vi, era nessa caixinha, é o Kiss Me. E eles têm essa embalagem, olha, também bem bonitinha. Bem parecida até com o conceito, né, da Ricoste. E ele tem aqui, ó, o aplicador de batom também. Eles me mandaram os delineadores, o fosco, o preto e o marrom. Então, eu tô louca pra testar esse delineador marrom, ele me parece ser bem maleável. Veio este produto aqui, que é um Lip Balm. É o Honey Balm, bem bacana, também tô curiosa. E também veio quatro cores de glitters. Então, veio um glitter dourado, um glitter mais azul. Ah, esse aqui é pigmento. Então, essas são as novidades da Miss Lari, muito obrigada. Também recebi uma caixa aqui da Arela Makeup, com vários produtos. Vieram produtos da Duda Fernandes, então tem batom. Vieram produtos também da Renata Mens. Olha, os batons da Renata. Veio essa palhetinha da Renata, que eu fiquei, assim, apaixonada. Então, ela vem assim nessa embalagem. E olha que cores mais lindas. Também vieram alguns produtos da Cool Marina, como batom. Enfim, veio muita coisa aqui da Arela. Muito obrigada, pessoal da Arela. Nesta caixinha aqui, chegou Eudora. Provavelmente, também, vocês já devem ter visto o vídeo que eu fiz testando, né? A Eudora lançou três cores de lip tintes. É o lip tint da Eudora Soul. Boca natural, são três cores. Então, já tem vídeo testando eles. Deixa eu falar o batom que eu tô usando. É o Aline, da Dalla Makeup, tá? Na Profuse, recebi primeiro essa caixinha menor. Que ela veio com um Nutrell. Todo dia é dia de Nutrell. Então, veio esse sabonete em barra. Que é um sabonete pra limpeza do rosto e corpo. Essa linha Nutrell, né? É muito bacana pra quem tem a pele com alergia ou muito sensível. Então, veio um sabonete em barra. Veio aqui também, olha, uma esponja. E uma toquinha da linha Nutrell, da Profuse. Eles sempre mandam uns press kits muito fofos. Recebi da marca Anitta. Eles lançaram agora lápis de olhos. Então, veio um lápis preto e um lápis marrom. Ele é apontável, tá? E tô doida pra testar. Eu adoro testar lápis preto. Sou louca do lápis preto. Recebi do babadeiro, na verdade, esse daqui. Eu já mostrei pra vocês num vlog. Mas eu quis mostrar de novo, né? Esses produtinhos vieram lá da loja Rosalima Shop. Então, pra quem quer encomendar produtos importados, ela trabalha com isso. E assim, gente, olha o que eu recebi. Essa paleta Game of Thrones com a Urban Decay. Então, aqui, ó, você abre e tem o trono de ferro. E aqui tem as cores que eu tô muito ansiosa pra usar. Aliás, eu preciso usar urgente. E aí, é bem bacana, porque tem uns nomes, né? Tudo relacionado à série. Eu achei o máximo. E pra quem ama a série, assim, é uma coisa de colecionador mesmo, né? Ela também me mandou esse batom líquido mate da marca... Qual o nome? Juvias. Ruvias. Ruvias Place. Então, ele é assim, ó. Ele tem essa cor meio... É um vermelho metalizado, parece, sabe? Meio laranja. É muito lindo. Vem aqui na caixinha. Ela também me enviou essa base da Maybelline, que é a base Super Stay, na versão em bastão. Essa cor é a 220, tá? Eu acho que vai dar certo. Talvez fique um pouquinho escura, mas vamos testar. Veio também esse blush da marca Ciate London. Eu não sei se é assim que fala, eu falo desse jeito. Esse chama Matchmaker. Então, ele é assim, ó, gente. Olha que gracinha essa embalagem. E aí, você abre e o blushzinho tem um laço ali, sabe? É a coisa mais linda. De novidade também, ela me enviou esses três batons da Colourpop, da coleção das princesas. Então, ele vem aqui, ó, nessa embalagem aqui, tem a assinatura das princesas. Então, tem Bella, Ariel. E aí, quando você abre, tem o batom maravilhoso. Essa daqui é a cor Tiana. Aí, tem esse outro, ó. Mesma coisa, a embalagem é até pesadinha, sabe? Esse daqui é esse rosa, que é a cor Jasmine. E esse daqui é o Snow White, que é a branca de neve. Olha, que é o vermelho da branca de neve. Então, assim, muito fofo. Eu tô louca pra tirar foto e postar no Instagram pra vocês. Isso aqui vocês vão ficar em pânico. Que é maravilhoso. É dessa marca aqui, ó, Caja. E é um trio de sombras. Ele vem, assim, nessa embalagem, que você vai abrindo. Eu acho que a câmera nunca vai captar o quanto ele brilha. Assim, é muito maravilhoso. Então, vem em três cores de sombra. Olha isso, gente. Chocada. E esse aqui de baixo, ó. É assim. Então, é um triozinho de sombras. Então, isso que veio da Rosalima Shop, eu amo. Já indico a loja há anos aqui. E ela traz encomendas dos Estados Unidos pra cá, tá? Aí, chegou um press kit da Dylos. Vieram com alguns produtinhos que eu até já tinha. Então, eu vou guardar pra colocar num desapego pra vocês. Esses produtos que vieram são da linha Cat. E, gente, esse delineador preto. Este lápis, é, lapiseira chanfrada, retrátil, preta. Gente, o que são esses produtos da Dylos? Eles capricharam demais. Mas, no preto, esse é muito preto. E gruda na pele, menina. É maravilhoso. Veio também o delineador normal, preto. E a canetinha. Mano. A canetinha delineadora preta também. Amei essa linha da Dylos. Tá incrível. Aí, esses dias, eu fui no Salão Expert, aqui em Curitiba. Fui fazer um spa pros meus cabelos. Usando produtos da marca Davines. E é uma marca sustentável. É uma marca, assim, super... Eu até ganhei uma plantinha, tá ali, na minha sacada. Então, assim, é uma marca super bacana. E eu não conhecia. E aí, eu fiz um tratamento no meu couro cabeludo. Que, aliás, é babado, gente. Procure. Entrem no Instagram dessa Davines. Pra vocês verem quais salão. Você pode encontrar. Os produtos vendem só em salão, tá? Mas vocês podem fazer esse tratamento no salão especializado que vende, né? Sei que aqui em Curitiba tem no Expert do Jockey Plaza. Mas, pode ser que na cidade de vocês também tenha algum salão que faça. Porque eu fiz uma revitalização, regeneração, limpeza no meu couro cabeludo. Assim, ficou... O cabelo super macio. Ficou um cabelo mais solto, sabe? Eu tava com uma escamação. Melhorou muito. Então, eu amei. E aí, eles me deram aqui duas amostras pra eu continuar usando, né? Do Volo Shampoo. Que é um shampoo deles, né? E a máscara, que é a No No. No No. No No. Sei lá como fala. Então, eu vou testar. Mas, no dia que eu fiz, assim, ficou incrível. E até depois de uns dias, eu senti a diferença. Cabelo mais leve, sabe? Da Tipos. Esse daqui foi especial pro Dia dos Pais. Já passou. Mas, fica a dica pra vocês que quiserem presentear alguém. Tem alguma data especial. Vocês podem fazer o perfume personalizado. Então, tem lá na Tipos, tá? Eu deixo o link aí do site. Vocês podem fazer tanto perfume personalizado, como também comprar alguns produtos da linha da Tipos. E vocês escolhem a fragrância. São contratipos. Então, são fragrâncias inspiradas em perfumes caríssimos. E vocês colocando o meu cupom Jessica Make, vocês ganham descontão. E aí, eles me mandaram aqui com a foto do meu pai. E, gente, esse perfume é a mão. É o número 84. Eu acho que ele foi inspirado no Armani. Ai, não lembro, gente. Mas eu deixo também aí qual fragrância ele foi inspirada. Então, vocês podem entrar lá no site, fazer com a fotinha que vocês quiserem. E colocar a fragrância que vocês quiserem. E é um ótimo presente. Eu até já dei de presente pra uma amiga. E ela adorou. Porque você usa perfume e tem uma lembrança, né? Muito legal. Então, fica a dica de entrar lá no site da Tipos e usar o meu cupom, gente. Jessica Make. Eu recebi uma caixinha da marca Label Cosméticos. Eles me enviaram várias bases. Olha, eles têm a base efeito mate HD. Então, eles têm aqui em várias tonalidades. Ó. Me enviaram aqui pra testar. E eu fiquei bem curiosa pra testar. Já vi algumas pessoas falando. Parece ser uma base baratinha e boa. Também me enviaram lip tints. Tem quatro tonalidades de lip tints. Eu achei legal porque tem até um tom bem escuro, sabe? Porque às vezes os lip tints são legais pra quem tem a pele clara. Mas os muito clarinhos não funcionam pra quem tem a pele negra. Então, esses mais escuros ficam legais em pele negra e tudo mais, né? Ou se você quer uma cor bem forte no lábio. E eles também me enviaram este iluminador. Que é o Glow Pó Facial Iluminador. Que eu até já abri, gente. E eu achei ele babado. É muito lindo. Ele é bem fino. Tem uma textura bem fininha, sabe? E veio também o pó banana da Label. Amei conhecer essa marca. Tô louca pra testar tudo. Agora sim, a outra caixona da Profuse. Achei ela aqui, gente. Veio a linha Hidradip. A linha Hidradip é uma linha de hidratação, né? Que veio aqui, gente. Esse potão de hidratante. Esse aqui é um hidratante que serve pro corpo e rosto. Então, ele é pra quem tem a pele normal, a seca. É o Daily, tá? Então, ele é bem assim. Este outro é o Intensive. Também a mesma coisa. Serve pro rosto e corpo. Ele é pra pele extra seca ou ressecada. Então, pra quem tem aquela pele que precisa de muita hidratação. Veio também esse gel de banho. Que também serve pro corpo e rosto. Eu achei bem prático isso. E esse daqui é pra pele normal, a seca também. E veio até uma vela, gente. Da linha Hidradip. Muito cheirosa. Que é pra você acender a vela e tomar o seu banho com o Hidradip. Muito maravilhoso. Eu amei. Profuse. Obrigada. Tô abrindo aqui agora, gente. Uma caixinha que chegou pra mim. Da Max Love. Caramba! É muita coisa da Max Love. Eles me enviaram um monte de máscara de cílios. Gente, qual é a diferença delas? Gente, é um monte de máscara de cílios. Tem aqui em cima o desenho do pincel, olha. Então, pra vocês saberem. Gente, é um pincel mais diferente que o outro. Calma! O desenho do pincelzinho da máscara. E são muitas. Eu tô no chão, gente. Não imaginava que eles iam lançar tanta máscara de cílios. E tem opções, assim, pra tudo, né? Se você gosta de uma máscara com aplicador maior, menor, médio, pequenininho. Tem pra tudo. Olha, esse daqui tem aquela bolinha na ponta. Gente, eu tô chocada. E a embalagem é super bonita, assim. Todas com uma cor bem bonita. Tem mais um aqui. Olha essa embalagem. Deixa eu abrir um pra vocês, né? Esse daqui é o 12. E ele é bem coloridão. Olha que diferente esse aplicador. Então, assim, Max Love bombou aqui de produto. Aí eles me enviaram aqui também, olha, um lencinho demaquilante com colágeno. Olha que bacana. Amo lencinho demaquilante. Já vou pôr aqui pra testar. Veio também, o que que é isso? Olha, batom! Ai, a gente ama. Esse daqui são os batons da linha Nude, 24 horas. Então, tem várias cores. Olha. Querem vídeo? Deixa aí nos comentários. Nossa, mas as cores são bem parecidas, né? Tudo da linha Nude. Então, mais uma caixinha aqui veio lá da loja Perfumaria Innova. Temos cupom de desconto na Perfumaria Innova, que é Jessica Make. Amo, que ele sempre manda um sonho de valsa. Esse daqui foi um produto que eu tava muito, muito ansiosa. Vocês viram que eu mudei a cor do meu cabelo, fiquei um pouco mais loira, né? Hoje tá bem esquisito, porque eu dormi com ele molhado. E aí, lá na Perfumaria Innova, eles viram e me enviaram produtos especialmente pros meus novos cabelos. Então, veio esse shampoo da Aqua Flora. É um shampoo Aqua Plex, que ele é livre de silicone, sulfato, parabeno e óleo mineral. Ele é ótimo pra quem tem fios coloridos e descoloridos, que é o meu caso. Então, eu vou muito já começar a usar. Veio também a máscara da linha Aqua Plex. Então, assim, lá na Perfumaria Innova, tem muita coisa de cabelo também. E esse produto da Trust, que muita gente me indicou lá no Instagram, que é o uso obrigatório. Serve, serve pra todos os tipos de cabelo. Ele reconstrói cabelos desvitalizados, quebradiços. E que usam constante secador e chapinha. Então, esse aqui é um produto de reconstrução, né? Então, assim, me indicaram demais esse produto. Eu tô louca pra testar. Então, foi isso de recebidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa legal, né? Se inscreve no canal, se você ainda não tá inscrito. Deixa o meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!